Capitão América A origem do Capitão América Onde o arco-íris é ponte Onde vivem os irmãos O tomão é meu ar da morte O pata-lindra é o animal Caleia satânica Vem o peixe, vem, não pensa Nem domina o clave Nome dos maridos Real do amor O mar e o meu Senhor O mundo da superfície O lindo cano entrou exposto Pra raios gama No meio Hulk virou Esse monstro é incompreendido Grosso massa Nunca por ser, querido Na ponta vive o Hulk Hulk é Hulk É o poder do líder Falou Seja Ser Feijos Com Seja